Hoje é dia 29 de outubro, é isso? Caraca, já estamos chegando em novembro, logo dezembro. Caraca, o primeiro ano... Estamos na reta final do primeiro ano do desgoverno e o ex-condenado, ex-presidiário de nove dedos ainda não fez nada de bom para o Brasil, cara. Já levantei essa questão algumas vezes, gostaria muito de saber quais de vocês aí sabem alguma única coisa que foi feita já de bom no governo do Lula e eu não estou brincando. Eu estou procurando, eu quero fazer uma live de coisas boas que o governo do Lula já fez. E está difícil, cara, está difícil. Eu estou tentando ajudar o cara, mas está difícil, galera. Cara, está muito difícil de achar. Tinha uma parada lá que eles iam aumentar o MEI eles iam aumentar o MEI para 12 mil por mês eu acho que isso ia ser uma coisa muito boa realmente ia ser algo realmente muito bom para os profissionais liberais dentro do Brasil e tudo mais isso ia ser realmente muito bom mas ainda não foi votado, ainda não passou só uma ideia. Eu sinto que o governo atual do ex-condenado e do ex-presidiário ele é um governo que parece que eles ficam lançando várias coisas eles jogam várias coisas, vê o que vai acontecer e aí implementam ou não. Mas realmente, essa parada do MEI eu acho que ia ser a primeira coisa que o governo ia fazer de bom ainda esse ano mas a princípio ainda não foi feita mas eu realmente gostaria de saber se teve alguma coisa que foi feita porque o SUS teve menos investimentos a segurança pública teve menos investimento a educação teve menos investimento os homicídios aumentaram os feminicídios aumentou mais de 80% os feminicídios dentro do Brasil aumentaram 83% esse ano os feminicídios dentro do Brasil aumentaram 83% esse ano se fosse no governo do Bolsonaro eu ia falar não, isso é porque o Bolsonaro é um fascista nazista, estuprador de girafas não sei o que mas como é no governo do amor pelo menos essas mulheres estão sendo mortas pelos maridos mas estão indo pro céu, não é mesmo? o vizinho matou a mulher esses dias ah, pelo menos agora ela está no céu se morresse no governo do Bolsonaro ela estaria queimando no fogo do inferno agora deve estar lá que nem aquela novela lembra daquela novela A Viagem? né? tá lá andando nos parquinhos tá ligado? falando lá com o cara do Rio do Gado como é que é o nome do Calavínia Blazac tá lá irmão tá todo mundo de boa sacou? estão matando mais preto estão matando mais mulher estão matando mais jovens mas pensa pelo lado bom não é mesmo? essa galera está tudo no inferno essa galera está tudo lá com o cara lembra do do cara lá como é que era o nome do cara? como é que era o nome do cara? da novela A Viagem lá que ele ia pro inferno ficava lá tinha tipo um vulcão as pessoas ficam querendo subir assim não conseguiam ficavam sofrendo o tempo inteiro imagina isso eles iam estar lá se morressem até dia 31 de dezembro do ano passado eles iam estar lá mas como morreram agora? como tem mais mulher criança e preto morrendo agora em 2023 fica tranquila fica tranquila que pelo menos estão morrendo mas estão indo pro céu né? a epidemia de câncer em criança a epidemia de mal súbito essa galera toda aí tá tudo indo pro céu tá todo mundo feliz tá todo mundo pelo menos agora ele tá no lugar melhor eu acho que durante os 4 anos sabe o que? aquela véia a véia a avó sempre vem né? a avó vem lá no enterro de alguém para do lado da pessoa e fala pelo menos agora tá no lugar melhor nos 4 anos de Bolsonaro eles vinham humm essa pessoa tá queimando no inferno essa pessoa tá queimando no inferno mas agora no governo do Lula agora talvez a pessoa está no lugar melhor não é mesmo? está no lugar melhor isso me deixa mais tranquilo em saber aí que essas pessoas todas que estão morrendo tem mais preto mais mulher mais criança mais jovens tá todo mundo morrendo mais dentro do Brasil mas pelo menos tá todo mundo indo pro céu né cara? aí tamo junto tamo junto né? a pombinha ela voa a pombinha voa a pombinha da paz ela voa e a Maite Proença canta na Globo e todo mundo abraçado de camiseta branca tá ligado? eu imagino esse final de ano como é que não vai ser essa festa hoje é um novo dia de um novo tempo que começou nessas alegrias cara esse ano vai ter tanto artista na rede Globo lá camiseta todos os Yanomami vai ter os Yanomami junto vai ter uns pajé vai ter as crianças pretas as crianças vai ter uns favelado vai ter criança com lombriga piolho tá ligado? bota lá a diversidade bota a diversidade né? bota a diversidade e todo mundo cantando assim chega tá ligado? chega tá assim William Bonner William Bonner a mulher dele vencida de Batgirl caraca meu todo mundo hoje é um novo dia é um novo tempo e aí vem as crianças bota as crianças bota as crianças bota as crianças vai ter as crianças vai ter os cotistas vai estar todo mundo lá cara tá ligado? o Lula já prometeu que ano que vem vai duplicar ano que vem vai duplicar a verba de dinheiro enviada pra Globo meus queridos ah meus queridos vai estar todos os artistas lá e o que você está achando agora? o dado da malhação cadê o dado da malhação? e aí Dado o que você está achando? o que você está achando aí da malhação? o que você está achando do novo governo aí? nossa muito bom estamos com paz alegria pombinha pombinha todo mundo de branco estourando champanhe estourando champanhe William Bonner aquela galera toda ah meus queridos na tela da TV no meio desse povo você vai cheirar meu ovo a gente aqui eu vou mostrar